Fala galera quem fala é o HunterGamer e vai entrar mais um vídeo no canal e dessa vez iremos jogar Bully's Clash Impedition. Como vocês podem ver a gente está no Halloween, né? Que vocês sabem, é o período que a gente está hoje de Halloween. Como vocês podem ver, o Gary ele está, pode invasão de privacidade, então ele está na minha cama. Não é beleza, espera, deixa eu usar o meu Q7. E deixa eu salvar aqui pelo menos. 4.46% porque tudo que a gente vai nesse jogo é pouco, beleza. Vamos iniciar aqui a missão, Halloween. Ele está muito suado. 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 De repente, horas não? Hora da zoeira, é ... Ah, não é o Russell velho. É o Russell. Não, espera que isso se conectivasse. Eu só quero destruir essa boba, eu só quero destruir. Ah, eu só coletava isso também, eu pensava que eu podia destruir a búlbara com o nosso chino de almovinho Eu só fiz isso de brincadeira Eu só espancar o rosto da morte aqui O que é isso? Ah, meu Deus, mano Espere de me prender esse personso maluco Eu preciso de bebida Ai, eu não quero bebida Ai, eu não quero bebida Ah, não não vou bater ah que eu quero eu quero um tá O que é isso? Isso! O que é isso? É isso que eu estou fazendo Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu 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 tenho que destruir abóbora Para atacar alguma coisa Mas a questão O que será que vai acontecer? Eu quero ver 100% desse jogo Ah amigo Estou ficando na frente Não tenho culpa não Não tenho culpa não Não tenho culpa não Não tenho culpa não Espera Espera velho Espera man Eu não estou aguentando nada, mano, essa inteligência artificial, ela é muito idiota, velho. Eu estou muito bravo. Eu estou muito bravo. Não faça isso comigo não rapaziada. Eu só salvou a meu mel de que quer. Eu venho a ser sã. Agora eu vou embora. Eu tenho um milho de super herói, velho. Ah, velho, quem não gostou? Ah não, espera aí, espera aí, eu vou voltar aqui. Destruir abóbora, é o meu propósito na vida. Não vai ter. O cara gritou de raiva porque destruiu abóbora. Eu vou ter que fazer cinco pegadinhas aí. Essa multa aí, criança. Abóbora. Beleza, eu posso te ajudar, criança. Eu vou fazer essa maldade aqui com um dos valentões aqui. O cara de pirata aqui, ó. É a música de rock DJs aqui? O que é isso? Espera ai, eu tenho que ver aqui um negócio Ah, as abobras aqui em cima também encontram É o seguinte, eu tenho que colocar essa plaquinha de... chute-me nas costas Mas eu perdi aqui o mesmo então vou ter que voltar aqui Ah, esse porra é só desistir aqui Espera, ele tem que fazer loading aqui porque o jogo está meio bugado, sabe? Por que o jogo está meio bugado? Quer dizer, você está reiniciando tudo aqui para fazer ela. Peter está com uma fantástica quando eu dar páscoa Eu gosto dessa abóbora agora que está bem aqui Eu vou dar o fora Você está me animando, está me animando Você está me animando Senhor, você pode me ajudar? Ok, eu vou tentar não confuse o depósito Eu vou fugir aqui do prefect Não consegue, né? Sim, eu posso te ajudar? Sim, eu posso te ajudar? Olá, Sr. Valetão Saber Esse é o que está aqui Não posso falar assim? Não, de caralho Ele vai ser um espérito Não, não vou pegar para o outro lado Não Ah, olá senhora, tudo bem com você? Ah, beleza, fiz a pegadinha, a pegadinha já está feita Ah, essa habilidade do malo quando está mirando é muito ruim Eu vou ter que jogar ovo em 3 estudantes Ah, já gastei todos os avocados que eu tinha Não esperam que era negro, foi mal, foi mal, céu, tudo bem que você foi mal, foi mal, não quero fazer isso Eu não estou a surpreender em nada Não, foi mal, foi mal Uma coisa feita com sucesso Claro que eu posso te ajudar sim Ele não cai me ajuda mais não Alguém quer me ajudar aqui Para todo mundo Vai colocando Olha aqui Se você me ajuda Jimmy É importante Vai colocando Olha aqui Muito divertido Vem, vem todos ver isso Vamos lá Olha aqui Isso foi tudo bem Eu vou fazer uma escada aqui Porque eu vou pegar A espécie de roupa Então, eu vou pegar a espécie de roupa A espécie de roupa aqui Eu preciso de sua ajuda Eu vou fazer Obrigado Deixa eu destruir algumas tombas E algumas abóboras Sabe? Então, eu não quero a recompensa Eu só obrigado Aí pegam tudo logo Eu quero a recompensa E... Alguma coisa por aqui Não tem nada demais Por aqui Será que tem? Por aqui Não tem aqui nessa parte de cima não Olha esse cara olhando para aquele voo ali Olha esse cara olhando para aquele voo ali Olha aqui Toma Mais alguma coisa por aqui? Não? Beleza Eu já passei por aqui né? Então, eu vou para essa parte Tem mais uma abóbora aqui em volta Opa! Abóbora O que é isso aqui? Gnome? Não tem mais uma abóbora aqui O que é? O que é? O que é? O que é? É o que é? O que é? O que é? Dá, beleza, mas não coletava pra coletar. O que é isso aqui? Outro atalho? Beleza. Depois de levar esse atalho, as pedidas... Marcelo, pra cá! Não, obrigado, eu não quero ir lá para a biblioteca ou alguma coisa. É por aqui agora. Eu acho que não vai ter por aqui Ah, não tem. Não tem nada no auto-shop. Agora por aqui. Aqui, agora que vai ter mesmo. O que é esse negócio aqui? Extrai mais esse. Tem coisa por aqui? Não! Pode ser por aí. O que é isso? Não tem nada por aqui. Não tem nada por aqui. Deixa eu ir por aqui. Tem alguma coisa. Piscina? Não tem nada por aqui. Eu devia ter. Uma, uns aboboros por aqui. Não tem nada. Tem nada por aqui. Tom! 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 Você passou, você se bloqueou o The Big Prank. Beleza. Ah, a missão The Big Prank apenas está disponível na Elite Halloween. Como você perderá a chance de fazer essa missão? Ok, mas eu preciso verificar se eu já encontrei tudo. Então, eu tenho que chegar aqui antes das duas. Porém, está na hora de atacar. Você anda mais rápido aí, Jimmy, não acelerado. Ah, eu me esqueci de skate. Foi mal, foi mal. Foi minha culpa. É minha culpa. Por aqui, tem alguma coisa? Opo, opo, peraí, peraí, peraí. Tem um negócio bem interessante aqui. Opo, faltam só oito. Agora. Seis. Cinco. Beleza. Beleza, eu preciso de nove abóboras agora. Será que dois metade das meninas tem abóbora ou algo do tipo? O que vem, né? Ah, esquece, não tem não, provavelmente não vai ter Ah, a tumba, o que é a tumba? Ok, só falta 3 tumbas Mas olha com a minha cara Só tem uma Ah, aqui o resto Aqui o resto Máscara desbloqueada Máscara da rede Ah, espera, dentro da escola tem abóbora Tem É, ótimo Tô só 5 Algo pra pegar? Não Por aqui Não Não O que? Eu acho. Está faltando uma. Sério? Está aqui em cima. Eu posso entender que está aqui em cima. Deixa eu ver. Não esquece. Depois eu faço isso aí da abóbora. Vou perder o lado. Eu vou. Estão aqui com o Gary. Eu perdi a missão. É isso mesmo? Eu perdi a missão ali, mas... Precisa fazer tipo uma pegadinha mesmo. Agora eu não sabia quando ia acabar... Às... 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 É mal. É mal. Eu não fiz a missão. Desculpa. Começar a missão. Ajudar a Gary. Ah, vai. Foi mal. Eu até perdi da missão, mas... Eu acho que era só fazendo uma pegadinha então. Calma, calma, você chegou. Eu acho que é incrível. É sempre sobre mim com você. Eu... 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 O que é isso? Vamos lá! Peraí! Mas o que é isso? Estou até empurrando esse cara aqui Mas agora eu tenho que seguir o Gary lá pro Porão, sério isso? Agora o que eu tenho que fazer? Achei o caminho para ver que esbota o que? Ok, só ligar o switch aqui Essa caixa não foi fechada antes Ok Acabar isso daqui rápido antes da aula acabar Espera aí Estou aqui Não aqui, segui-me Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Olha só Beleza, agora Gary É bem ali embaixo, ok né? Cheguei aqui agora Então Jimmy Boy, aqui estamos no buraco O lugar onde esta escola separa os homens dos homens O lugar onde esta escola separa os homens dos homens Ok, então, o que é que eu estou falando? Isso é onde eu estou com você, meu amigo O que você está falando? Eu sei que você me odeia, Jimmy Boy Eu sei que você me odeia O que você está falando? Não fiquem assim não, gente Quem vai dominar essa escola? Eu vou dominar essa escola, é isso E é preciso ser eu Apenas eu que vou fazer isso Como assim? O que vai acontecer? Senhor e senhores Galatas e senhores Eu vou a você, Russell O que? Agora eu odeio você Agora eu odeio você Agora eu odeio você Ah, porque ele fala coisas horríveis sobre sua mãe e seus animais de bairro Vem cá, Russell quer vingança É, Russell Eu não disse nada disso não, Russell Não mata nem Eu duquei isso Ai Ou não Eu disse para você closest Por favor, pessoal Tome na sua cara Nossa Vem 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 Toma O cadava ta no Russell Cuidado ele ta no vermelho assim como a minha tambem ta no vermelho Agora lasco Vem 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 As artes Eu gosto de artes Ae, eu congelei tudo e Barabum, barabow Heee Agora beijão, agora eu te dar 50% de bons de vida Ok, vamos conhecer a próxima aula Academia, de novo, é, beleza, beleza, beleza Vamos lá para a academia Beleza, então Gary virou nosso inimigo, é isso? Plot twist Vamos embora aqui para a academia Eu vou fazer um lockpick ali enquanto não começa a aula Lockpick, rapaziada Aqui é o material de como arrombar um armário Algo Não se lembrei, eu já passei Ta, sem lembrei Meu lockpick não tem muito certo É normal Então, vou fazer aula aqui Eu gosto de um garoto chorando para a minha mãe Só de garoto chorando para a minha mãe Pelo amor de Deus Eu preciso de ajuda aqui Left shot Left shot Left shot Left shot Left jump Left shift Bele, bele rapaziada Use a punca Da Ramp Na De 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 Eu Estaban Ficaram na minha frente Desvia rapaz Aqui minha chance Não acontece nada Errou Aceitou Tem um empate E agora? Round final Ah não Ah não Mas enfim galera, esse é o fim do vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, compartilhe e se inscreve no canal Ative o sininho e falou Meu céreiro vai embora agora É